Você vai aonde? No Hot Wheels! Então vamos lá! Música Galera, parece a cidade do Hot Wheels, né? É a cidade do Hot Wheels, Samuel? Que maneiro! Tudo as Hot Wheels aqui! É bem legal! Olha a loja do Hot Wheels Olha a loja do Hot Wheels! Olha a loja do Hot Wheels! Tá maluco! Tem restaurante do Hot Wheels Vamos pro show! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Música